Música Eu sou Ana Maria Varela e apresento hoje o segundo programa do projeto Pensar e Fazer Arte que faz parte do grupo de estudos e pesquisa em interdisciplinaridade cuja líder é Ivani Fazenda e esse projeto é coordenado por Cláudio Piccolo o nosso entrevistado de hoje atendendo a muitos pedidos O doutor Cláudio Piccolo possui graduação em letras germânicas bacharelado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo graduação em letras português, inglês e latim licenciatura pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestrado em linguística aplicada e estudos da linguagem pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutorado em educação na área de currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo pós-doutor em interdisciplinaridade e é coordenador de inglês no projeto Foco Vestibular destinado a vestibulandos de baixa renda oferecido gratuitamente pela PUC de São Paulo é vice-líder do GEP que é o grupo de estudos em interdisciplinaridade liderado pela doutora Ivani Catarina Arantes Fazenda e eu tenho a máxima honra de poder, eu deveria estar falando tudo isso ajoelhada aos seus pés é uma gênia, muito obrigado por ter aceito o meu povo já que eu estou aqui representando o nosso grupo e você é o nosso querido coordenador muito obrigado eu fico realmente emocionada de estar aqui muito obrigado trazendo um beijo de cada uma das pessoas muito obrigado de tão importante que você é para nós nessa formação toda e tendo feito parte tanto da minha vida até aqui eu agradeço muito esse convite de poder compartilhar com vocês esses momentos muito obrigado eu quero que essa importância seja partilhada entre todos os membros porque você só pode mostrar essa importância quando você é ajudado pelos outros você não pode ser importante sozinho você tem que ter uma importância mas uma importância shared uma importância dividida partilhada porque este é o germe da interdisciplinaridade entende? a partilha isto é, a parceria você não pode ser importante sozinho é como o professor Estrela não é? o professor Estrela não pode primeiro já é uma estrela apagada porque na hora que ele se torna o professor Estrela ele se considera pronto e ao se considerar pronto ele já se acha assim no pedestal no pedestal que vai ser o começo da sua ruína porque nós nunca estamos prontos para nada e a partir disso as categorias da inter nos ajudam muito a caminhar por isso as categorias da inter são muitíssimo importantes principalmente dentro da parte da ontologia da parte ontológica você tem que ter dentro de uma sala de aula ou dentro do mundo acadêmico ou ao tratar de de assuntos epistemológicos praxeológicos e ontológicos também respeito é a primeira coisa que nós temos que ter e depois o desapego porque lembrando Mário Sérgio Cortella de novo já que nós somos o vice-treco do subtroço vamos limpar um pouquinho isso e desapegar daquilo que a gente sabe e pra dar pra arejar isso aqui e começar não jogar fora porque se você jogar fora você joga o seu repertório não é pra dar espaço para limpar o disco rígido e invocar mais coisas e juntar com aquelas coisas aquilo que já ficou velho já você remodela e assim nós vamos continuar vamos continuando a fim de melhorarmos não é provisoriamente que é a outra que é a outra categoria que nós temos que ter que ter perante o conhecimento nós somos o conhecimento é provisório a teoria é provisória a nossa prática é provisória por isso que há uma eterna reconstrução disto tudo não é e depois nós temos o diálogo diálogo, interação social e parceria sem os quais nós não poderíamos levar alguma coisa importante valorada em termos de educação arte e cultura para ninguém sozinho você não faz absolutamente nada e pensando exatamente nisso a nossa querida Ivani Fazenda sempre nos diz a necessidade de revisitar o nosso passado sim no seu primeiro programa você falou um pouco sobre sua vida pessoal e eu quero tocar um pouquinho nos pontos da sua vida acadêmica pois não nós sabemos que você tem um trabalho lindo sobre Maria Callas não é? então aos poucos você vai se posicionando em relação a isso da sua tese brilhante de doutoramento é se você quiser que eu responda gostaria que você começasse então pela Maria Callas ela se tornou eu sabia muito mas ela se tornou formalizada vamos dizer assim a partir da aula que eu já contei no primeiro programa que foi para a cultura e cidadania isto porque ela é multifacetada ela é ela é ela transcende o que chamou mais atenção na vida da Maria Callas a morte dela sem um pouco de condição não ela morreu para alcançar a liberdade ela é quase que uma Carmen ela para se tornar quem ela foi ela precisava morrer e se você pensar racionalmente foi uma história foi a tragédia grega trazida para o século XX isto é Onassis perde o filho ele não aguenta ele morre depois dele morre ela entende? não há depois daquele triângulo amoroso mais nada e para que mais? para quem só espalhou amor o que me chama a atenção nela é a desmesura mas a desmesura contida bem feita esteticamente bonita esteticamente transcendente inclusive o instrumento vocal que tinha para que cada personagem tivesse uma voz personagem que não não é toda personagem com a mesma voz cada personagem estudando como elas se comportavam e claro foi dirigida por muitos bons diretores ela conseguia dar à voz o sentimento a interpretação necessária para cada um deles aí eu quero colocar um pouquinho até para iniciar as perguntas dos nossos companheiros eu achei bastante interessante para iniciar a nossa conversa o que você colocou na sua tese uma frase que para mim foi muito interessante posso ler para você? pode, pode você escreveu assim esse trabalho está em ter me proporcionado a beleza desse trabalho está em ter me proporcionado esse caminhar dentro de mim autorizando-me a externá-lo aos meus alunos e professores em formação bem como a todos os interessados em caminhar pelos caminhos da interdisciplinaridade para mim essa foi assim a marca maior de você me trazer a ópera como um elemento essencial você sabe por que também quanto mais você mergulha na vida de uma pessoa como Calas mais você descobre sobre a vida sobre a sua vida porque você tem similitudes você tem comparações você tem e assim qualquer qualquer pessoa pode ter exatamente a mesma a mesma curiosidade você pode pegar um Chaplin você pode pegar uma Betty Davis como atriz e fazer essa interface entre como elas fizeram porque a categoria da interdisciplinaridade é uma categoria de ação exercida na prática e como o professor faz Calas tem um momento que ela fala assim aqueles que não aqueles que não possuem a possibilidade de fazer aquilo que o 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 compositor pediu não deve adentrar o palco isto é não deve pisar no palco a mesma coisa eu falo com o professor aquele que não é que não domina o sistema fonológico da língua o sistema sintático da língua aquele que não é fluente aquele que não ouve bem e que não lê bem não deve adentrar a sala de aula porque se adentrar temos o que nós temos em todas as carreiras uma um horror um horror educacional é isso que nós estamos dentro 53º lugar em educação no Brasil por falta de ineficiência de eficiência governamental é isto o governo trabalha para para até ele trabalhar para muitíssimo bem é ótimo ele trabalhar para e trabalha muito bem ele fundamenta muito bem com coisas nossas aliás ele fundamenta muito bem ele escreve muito bem parâmetros ele escreve muito bem ele de bem etc a única coisa que ele precisa trabalhar que é o verdadeiro trabalho trabalho mesmo estou falando trabalho é com é com e o como e o com com o professor se isso não for feito não haverá melhora nenhuma e não tenho esperança vamos voltar um pouquinho para uma para uma pergunta feita pela nossa colega Hermínia Godói doutora também em educação obrigado Hermínia aqui presente quando que você tomou consciência do artista que havia dentro de você e como que você pode colocar essa arte a partir do ensino de inglês que também foi uma cooperação da doutora Margarete May ah Margarete May Margarete May da Unicid e obrigado Hermínia por ter enviado a pergunta você poderia repetir por favor poderia como você toma consciência desse artista que há dentro de você e como você trabalha isso em suas aulas de inglês eu acho que o meu doutoramento com Ivani Fazenda me deu a possibilidade me outorgou a possibilidade de ela ter me definido como está aí o professor artista que eu tenho dentro de mim porque embora eu soubesse bastante a respeito eu realmente não sabia onde eu estava hum parecia que eu estava num limbo até que ela chegou assim não você primeiro é vocacionado segundo é um professor artista e é um professor que realmente transforma as coisas de uma tal maneira que porque quando ela viu a conferência de Maria Calas muito antes de doutoramento ela levantou e falou assim só a conferência que eu dei para a educação da PUC ela levantou e falou assim bom se eu tivesse o poder eu lhe daria o título de doutor agora então eu falei bom se ela falou isso é se não tanto é que eu não ia por Maria Calas como quarto capítulo da minha tese entendeu a inter-relação entre a grande cantora e a formação do professor eu não ia por a Ivani falou não a última parte ela é a metáfora do seu trabalho e aí complementa por que você tem essa paixão por ela essa foi a pergunta do Sérgio Casói eu acho Sérgio Casói ele engatando já com o que você fala ele o crítico vocês conhecem o professor de crítico Sérgio Casói que apresentou aulas aqui e que fez programas para nós no Pensar e Fazer Arte ele conhece muito bem você sabe da sua paixão pela ópera a minha paixão por Carlas começou aos 14 15 anos com a minha amizade com Carlos Vial Helena Vial do Coro Vitória Kerbal essa foi minha vida foi minha vida adolescente sempre embocado em lugares artísticos graças a Deus nunca fui de boteco nunca fui de bar nunca fui de sentar em mesinha nunca fui de balada entendeu nunca gostei desse negócio eu gosto realmente de lugar que seja bom não sofisticado também não é necessário disso eu não sou de boteco eu não sou de de ficar em barzinho de rua ou em barzinho de Pinheiros e vira de Madalena nunca fui nem quando eu era jovem que eram bem piores antigamente do que os de hoje né antigamente nem sempre porque também não sou tão velho assim mas quando você ouve alguma coisa com Calas e quando você ouve a mesma a mesma aí começa a interdisciplinaridade não existe interdisciplinaridade sem comparação você não cresce sem comparação claro quando você ouve um Rigoleto por exemplo com ela e depois ouve com outra cantora até na hora que ela chama a ama a ama que toma conta dela porque o pai é um corcunda que isso é baseado em Vitor Hugo e Le Roi Samis o rei se diverte né que eu estou trabalhando com a Mara Fauri nessa daí estamos começando a conversar ao invés de ela fazer assim quer ver Giovanna que é a nota tá tá cala só isso Giovanna chega chega pra mostrar que está vindo do coração a outra está cantando a nota e assim o professor que está e o professor que é quem é faz quem está finge que faz e com todos os erros que a gente possa cometer isso cair no buraco na interdisciplinaridade é a coisa mais fácil mas a gente sai rapidinho quase todos os nossos companheiros fizeram perguntas pra você nessa área acadêmica baseados na sua tese né também na tese e até pela sua alegria de cantar sempre pra nós de trazer tanta esse seu potencial musical fantástico né então de repente aí nesse nesse posicionamento até trazido pelo doutor Fábio Cassino ele vem e diz pra você que você tem sucesso na sala de aula com essa sua questão musical e trazendo muito forte a arte o que que você poderia sugerir pra outros profissionais da área de educação e de outras escolas que não tenham essa mesma facilidade sua esse mesmo contato com a arte tão profunda o que que você sugere pros nossos professores primeiro é plantar semente e regar em toda aula você tem a presença da arte seja em qualquer campo de conhecimento acho que eu não vi uma da faculdade de direito da faculdade de da faculdade de economia de autuárias dos outros departamentos eu confio dentro das quais quer dizer nenhuma aula dentro da qual a arte não fosse citada por exemplo você está fazendo você está falando da do papel da mulher no século 21 você está discutindo alguma coisa que saiu de um livro que saiu de alguma coisa e estende o assunto não fica no livrinho analisa da personagem só por favor tem que transcender porque se não transcender não sai dali e isso não pode tem que caminhar então você fala assim mas você lembra da Amélia mulher de verdade Amélia não tinha menor vaidade Amélia que era mulher de verdade vamos ver quem é Amélia hoje em dia como é que vocês se veem em relação a personagem que estamos tratando você já está com a arte dentro da sala de aula você entra todas eu não vi uma aula sem algum elemento artístico sem um poema sem uma frase sem uma citação é muito difícil isso não acontecer agora daí para o ensino de inglês o teatro que a velha está aqui pode confirmar não é o que eu estou dizendo o que o teatro faz para facilitar a aprendizagem de língua estrangeira isto é ele tira o medo você ao representar uma personagem ao incorporar uma personagem não é mais você então o seu medo desaparece e você só se dedica à língua e quando você volta para você vamos dizer assim não é você consegue produzir aquilo com mais eficiência você tira o medo e você faz com que o próprio aluno dirija a sua a sua aprendizagem isto é o aluno que seja não um autômato mas um autônomo que ele procure os seus próprios caminhos pelos seus próprios pelos seus próprios meios quer dizer é sempre plantar essa semente então nós podemos dizer que o que você diz em relação a ao que a Yolanda Kraunalskas coloca Yolanda Kraunalskas grande Yolanda Kraunalskas minha aluna e maravilhosa professora no seu LEP ela diz que você tem uma vasta experiência em sala de aula e consegue preparar futuros professores é comprometido ela faz vários elogios para você engajado culto com muita razão e ela diz que a sua ferramenta realmente é a arte então ela pergunta o suporte artístico favoreceu sua atuação didático-pedagógica? muito ele só foi isso meu suporte didático-pedagógico é a música porque primeiro eu sou foneticista eu trabalho com fonética eu não dou um exemplo teórico para os meus alunos nem laboratório nem absolutamente nada eu faço com que eles sintam isso foi a frase de Joel Martins eu não aceito absolutamente nada ready made isto é nada pronto o que eu faço? eu faço sentir cada som muscular primeiro do aparelho fonador como vocês viram na aula da voz etc, etc depois eu faço que eles sintam o que os órgãos estão fazendo para cada som quando eles já tem o aparelho fonador e conseguem descrever o que eles estão fazendo para cada som eles chegam a teoria sem problema e não esquecem porque eles estão decorando eles estão fazendo em relação ao símbolo fonético quer dizer e daí também a música ajudou tremendamente porque eu tenho todas as ligações todos os sons eu tenho toda a intuação todos os apps todos os downs da vida da voz que vai para cima vai para baixo toda a noção ligada à acentuação de palavra quer dizer isto para mim é uma ferramenta maravilhosa porque quando você canta você não esquece claro que você sempre relaciona com a teoria a teoria e prática como nos dizem a interdisciplinaridade andam de mão juntas se a teoria anda sozinha joga fora joga fora porque não sai para nada qualquer teoria que na prática não se mostra não se mostra não mostra elementos de boa realização joga fora joga fora porque não presta porque é efêmera pode prestar para outras coisas mas para aquela coisa que você está fazendo ela não presta então jogue fora joga o elemento fora porque não serve quer dizer e nesse sentido eu tenho aqui a Vera que está presente no Living Drama in the Classroom com o teatro como eu já falei no primeiro que ela encabeça o Living Drama in the Classroom que era Living Drama in the Classroom mas já extrapolou também para outros setores que tem como objetivo exatamente uma aprendizagem significativa reduzindo o medo a angústia de falar o medo do outro inclusive trabalhando com as interações sociais e parceria tem grupos que se detestam ao trabalhar e no fim eles se tornam amigos para a vida quer dizer por quê? por quê? o que a arte faz? como um ajuda o outro? não é? elas me confessaram olha nós não nos gostávamos no começo mas à medida em que nós trabalhávamos nós ficamos tão amigas nós começamos a ler a perceber a perceber o outro e isto é a coisa que só pode acontecer para quem educa interdisciplinarmente transdisciplinarmente como a Vera professor professor doutor Cláudio para nós encerrarmos a nossa participação nesse segundo programa você poderia explicar melhor para os professores como você trabalha essa arte na questão da língua inglesa interdisciplinarmente? é muita coisa é muita coisa é muita coisa eu tive uma aluna a Andrea que eu estava dando uma uma um saber epistemológico um um método de abordagem escrito pelo Patrick Diamond que se chama Arts Based Approach a abordagem baseada na arte onde ele fala que o professor tem que reescrever o script você nunca apresenta o mesmo script para todo o grupo você reescreve esse script e falei e falei e falei e falei também da e nessa semana nessa semana que eu dei essa aula eu estava falando do Arts Based Approach em classe e ela estava assim pensando isso aí nunca vai lhe dar nas minhas aulas de repente ela vai nos guerreiros da China e se depara com um vaso ela se depara com um vaso branco e a aula vai inteira na cabeça dela e ela me escreve um uma maravilha de texto que é levado para a faculdade de filosofia comunicação letras e artes e apresentadas na semana acadêmica e são coisas que você não espera porque você planta a semente você jogou e de repente aquilo brota no aluno como uma coisa que não vai sair mais porque você vê a relação do que acontece do que acontece entre o saber epistemológico e o saber prático se não grudar joga a teoria fora eu não estou grudado a nenhuma teoria graças a Deus nada nada por favor nada nada agora todas elas são importantes de todas elas eu uso de todas elas eu posso fazer mal como também posso rejeitar por talvez por não crer nelas tem coisas que eu não creio tem coisas que eu não creio então eu não vou usar não creio mas também já testei na prática por isso que eu não creio quer dizer nós temos que ter nós temos muita crença e nós temos que crer em alguma coisa como vários pesquisadores acreditam na pergunta de pesquisa e continuam como eu Vera e muitos outros você poderia nos presentear com algo de Maria Callas para encerrar nesse segundo programa sobre você uma frase dela uma frase dela que é que é muito bonita para a educação de jovens tanto do jovem do jovem vamos ver assim do jovem qual é a palavra do jovem que tem muita necessidade como os do foco vestibular ou do jovem permissivo que nós temos aqui dentro aqueles que falam assim para o professor você faz aí porque porque aí você está sendo pago para fazer o que o que minha mãe te paga bem aí o professor tirou o dinheiro e falou assim dá para sua mãe que eu não preciso do seu dinheiro foi essa a resposta e tem que falar não para a criança então a Callas falava assim uma mãe tem que ser boa para o filho se você não conseguir ser mãe não tenha filhos não tenha filhos não tem culpa nem nada é dever seu ser boa mãe e ser bom pai se você não for se você não tenha exatamente o que eu gostaria de falar meu querido amigo muito obrigado obrigado muito obrigado obrigado Legenda Adriana Zanotto